Pessoal, como vocês viram nos stories aí, quem não acompanhou os stories, a gente já havia feito um vídeo sobre esse equipamento aqui, né, o alicate 4 em 1, e eu tinha pedido para jogar de presente 1 para testar, e o que vocês fizeram? Mandaram o alicate 4 em 1 para a gente testar. Então eu acabei de fazer os testes com ele aqui, vou mostrar para vocês agora. Confere pessoal, ó, colocando a fitinha de terminais aqui, a ponta da cabeça dele é para baixo, tá? Fazer um voltinho, isso aqui é terminal de 2,5 mm, ó. Empurre ele até ele chegar nessa molinha aqui, ó, até ele chegar na molinha. Chegou na molinha, olha a tampinha dele, tem uma guiazinha bem legal, encaixa ele aqui dentro, ó, na parte de baixo e trava. Bem prático também essa parte, beleza? Terminal tem que estar aqui, ó, nessa molinha. Então vamos fazer um corte aqui, ó, para a gente testar. Primeira coisa, corte, cortou muito bem, né, decapagem, decap e trava a ponta, ficou a pontinha, você coloca ela aqui dentro, vamos cilindrar o cabo, segurando firme o cabo com essa mão aqui, ó. Cilindrou o cabo, puxou, muito bom. Soltou, pegou, enfiou dentro do terminal tudo, pula para frente aqui, ó. E aí você já faz a quelimpagem dele, ó. Olha isso. Olha o tanto que o terminal. Já vai na medida certa, sem você errar. Muito mais, muito prático. Bom, agradecer então a Jocari. A gente fez alguns testes aqui, ó, com o cabo de 2,5. Eu vou colocar aqui nas bases agora, 2,5, 1,5, 1 milímetro que veio, 0,75. Eu achei muito prático, cara, isso aqui é surreal, tá? É um sonho trabalhar com um negócio desse. Obrigado mesmo, mais uma vez, pessoal, da Choice Group aí, que mandou os representantes da Jocari no Brasil. E, claro, vou fazer bom uso e vou fazer vários vídeos para o pessoal aqui no canal. E, claro, vou fazer bom uso e vou fazer vários vídeos para o pessoal aqui no canal.